Oi, galerinha! Estamos de volta no segundo horário e teremos agora a aula de português. Lembrando, ó, vamos pra um cantinho tranquilo, vocês já lancharam, já brincaram um pouquinho e agora a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, peguem o livro e o caderno, certo? Foco na escrita, página 13. Conto popular, reescrita do final. Lembra que na última aula a gente falou sobre o conto popular, que é aqueles contos bem conhecidos? Lembram também que a tia leu pra vocês a história do gato de botas? Pronto. Então, a gente vai mudar o final dessa história, vamos ver como. Se a história tivesse um final diferente, e aí vocês vão fazer de maneira individual, certo? Aqui diz pra se reunir com os colegas, mas a gente não vai fazer isso, tá bom? A gente vai fazer de maneira individual, usando nossa imaginação e criatividade, que eu sei que vocês, ó, são nota 10. Preparação. Reler a parte final da história. A tia vai reler junto com vocês. O que de diferente poderia ter acontecido com o filho do moleiro, a princesa e o gato? E aí vocês colocam a opinião de vocês aqui. Agora vamos para a produção. A gente primeiro se preparou, pensou o que é que diferente poderia ter acontecido, e agora a gente vai produzir. Então, pega o caderno de português, bota a cabeçalha, nome da escola, a data de hoje, bem bonitinho, certo? Vamos lá, seguindo a questão. No caderno escreva o novo final que você imagina, para a história. Use maiúscula, letra maiúscula, quando se começa, certo? E as pontuações adequadas, a gente já estudou. Exclamação, interrogação, dois pontos, reticências, ponto e vírgula, travessão, certo? Os que vocês acharem, vocês colocam, que é apropriar. E aí vamos para a avaliação. Depois que vocês escreverem no caderno, ó, eu não quero uma frase, tá? Para escrever, igual essa parte final que tem aqui, certo? Grandinha. O novo final criado, dá um lixinho diferente para os personagens? Sim ou não? Usar o inicial maiúscula nas frases? Sim ou não? Usar a pontuação no final das frases? Sim ou não? Então, se sim, ó, marca no legalzinho. Se não, ó, marca na mãozinha para baixo. E se marcou não, vai lá e corrija, tá bom? E aí vocês vão mandar as fotos para a tia, para a tia ver se tá, ó, tá legal. Próxima página, página 14. Aprender é divertido. Que história é essa? Reúna-se com os colegas juntos e lê os diálogos a seguir. No caso, a tia vai ler, porque a gente não tem como se reunir, tá? Só se a gente estivesse na escola. Então, eu descobri a história que pertence. Escreva o título das histórias nos espaços acima dos diálogos e complete as falas com os sinais de pontuação adequados, certo? Os sinais de pontuação que a gente estudou. E pela história, vocês vão descobrir qual é o conto e colocar o título, certo? O marido comentou com a esposa. Como é triste não ter filhos. A mulher respondeu suspirando. É verdade. Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho desse polegar, eu já sentiria feliz. E aí, qual é a história? A menina perguntou. Por que esses olhos tão grandes, vovô? Qual é a história? O lobo bateu a porta e gritou. Abram a porta, senão eu vou assoprar, assoprar e a casa derrubar. E aí, qual é? Atença um pouquinho. O pequeno urso chorando queixou-se. Alguém quebrou a minha cadeirinha e tomou todo o meu mingau. Os três subiram as escadas e foram em direção ao quarto. Qual é essa? E aí, vocês colocam o título na linha maior e nos quadrativos vocês vão colocar os sinais de pontuação que a gente estudou na aula anterior, que foi o travessão e os dois pontos. Combinado? Próxima página. Página 15. Foco na fala. Contação da história. Vocês vão procurar uma história que vocês mais gostam, certo? E aí, vocês vão contar segunda-feira, no segundo horário, certo? Melhor, no segundo horário, no primeiro horário. A gente já vai fazer logo no primeiro horário. No primeiro horário, as histórias que vocês escolheram e vocês vão gravar um áudio ou um vídeo contando pra gente. Não é lendo, é contando do jeitinho de vocês, certo? E aí, escolham preparação. Escolham um conto popular para contar aos colegas. Existe o título da história escolhida. Aqui, vocês vão colocar o título. E no grupo, segunda-feira, certo? Depois da acolhida e da chamada, vocês vão fazer o quê? Contar a história. E eu vou contar tal história. Aí, ou bota um vídeo ou grava um áudio contando a história, certo? Mas não é lendo, é contando do jeito que vocês entenderem. Dois. Leiam várias vezes a história que vão contar. Dividam em duas partes. E determine quem vai contar. Aqui é se fosse dividir para os colegas. Como vocês vão contar toda a história, vocês podem dividir em dois áudios, para os áudios não ficarem grandes. E se for o vídeo, pode ser de uma vez, certo? E aí, depois da leitura, que vocês vão fazer no grupo, a gente vai produzir. No dia marcado pelo professor, que vai ser segunda-feira, contem a história aos colegas da turma. E ouçam a história que eles vão contar, e ouçam a história que eles vão contar. Então, a gente vai partilhar. É hora de falar. Os colegas vão escolher, vão botar o título no livro, na questão 1. Vão ler várias vezes para entender, compreender a história, para poder contar. E aí, vocês vão contar no grupo, na segunda-feira, no primeiro horário, certo? A história de vocês. Pode ser através de vídeo, de novo, ou então, de áudio. Contanto que não deixem de participar, certo? Isso vale a participação na disciplina de português. E aí, avaliação. Você contou todos os fatos da história? Sim ou não? Usou o tom de voz e gestos adequados ao que estavam contando? Sim ou não? Ouviu com atenção as histórias que os colegas contaram? Sim ou não? É para ser sincero, tá bom? E aí, em português, é só até aqui, tá bom? Na próxima página, já é assunto novo da próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tia, eu gosto muito de estar pertinho de vocês. Nem que seja de maneira remota, ouvindo a voz. Escutando vocês participarem. Ver os vídeos que vocês enviam. Continuem participando cada vez mais, tá bom? Tia, eu desejo um ótimo final de semana. Espero que Deus abençoe cada um de vocês. Qualquer dúvida que tiver, eu tô lá no grupo, tá? Pra ajudar vocês. Fiquem com Deus. E até segunda-feira. Tchau, tchau.